Venha conhecer a moda que você vai usar nesta estação. Roupas das melhores marcas, cores, modelos, padronagens e acessórios que valorizam ainda mais a sua beleza. Os melhores preços e condições de pagamento do mercado. Na Caramelo tem tudo o que o seu bom gosto exige e muito mais. Conheça a Caramelo, você vai se apaixonar. Caramelo, Benedito Maladares 484 no centro de Pará de Minas.